Olá meus inscritos e seguidores, no vídeo de hoje eu trago mais notícias sobre os acontecimentos entre Brasil e Israel. A maioria já sabe que as organizações das Nações Unidas, por meio de 24 nações, incluindo o Brasil, decidiram que Jerusalém é dos muçulmanos e não dos judeus. E isso tem causado revolta na comunidade judaica e seus apoiadores. Uma resolução aprovada pela Unesco em outubro do ano passado decidiu que não há nenhuma conexão entre os judeus, Jerusalém e o Monte do Templo. Na ocasião, votaram pelo não reconhecimento de Jerusalém com Israel os seguintes países, Palestina, Brasil, Egito, Argélia, Marrocos, Líbano, Oman, Catar e Sudão. 24 nações votaram a favor, 26 se abestiveram e apenas 6 foram contra. Os contra foram Estados Unidos, Reino Unido, Lituânia, Países Baixos, Estônia e Alemanha. A aprovação da medida levou a reações duras por parte de Israel, como a forte crítica do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O judeu chamado Ben Abraham, irritado, pede que as empresas judaicas no Brasil abandonem o Brasil. Eu quero solicitar as 35 empresas israelenses que abandonem o Brasil. Peço isso como judeu. Abandonem o Brasil. Você que é judeu, abandone o Brasil. Mude do Brasil. Hoje o Brasil é inimigo de Israel. Vejam agora a explicação do judeu Dor León sobre a crise no Brasil. Tinha uma votação na União Antissemita, nas nações antissemitas em Nova Iorque, onde o Brasil votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos, o Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. Pum, caiu a cabeça. O Temer tomou. Gente, vocês acham que por acaso, nada. Vamos lá para trás. A Dilma, tudo estava certo, tudo bonitinho. Quando a Dilma recusou, presta atenção, a Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil, começou todo o processo do impeachment. Olha, se eu não estou mentindo, ver as datas, um por um. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador do Israel, começou o processo do impeachment, manifestações, e todas as gravações, tudo começou. A Dilma caiu. Vamos lá para trás. Lula foi aquele que mandou 25 milhões de dólares para Hamas, para Gaza, para construir armamentos, túneis de terror. Ele recebeu o presidente da época do Irã, Ahmadinejad, logo depois que ele expressou por fora o apoio do Irã, a favor, acima do Israel, ele tinha o quê? Tinha câncer na garganta. Vocês acham que é por acaso? Você acha que é uma piada? Não. Todo o negócio é isso. Você acha que tudo o que acontece agora com ele é por acaso, porque ele roubou? Não. Porque ele foi contra Israel, e a Torá fala. Deus, Hashem falou para Avram, Aqueles que vão te abençoar, abençoarei. Aqueles que vão te amadçoar, amadçoarei. Gente, você tem que ver isso nos olhos. Ok? O Brasil está num ponto crucial. Eu vou fazer um pedido. Realmente, divulgam esse vídeo, não por eu ganhar visualizações, para os brasileiros acordarem. Ok? Nós estamos menos de um ano e meio antes de eleições no Brasil. E o que vai acontecer aqui no Brasil? Ok? Vai ser uma divisora de água. Se o Brasil vai tomar a decisão, os brasileiros eleger, nas eleições ou nas ruas, Alguém que vai contra Israel, podem ter certeza que o Brasil vai piorar muito mais. Agora, se vão eleger alguém que vai estar alinhado com Israel, com o povo judeu, ok? Podem ter certeza, também não importa se é direto à esquerda, podem ter certeza que o Brasil vai começar a melhorar milagrosamente. Gente, e não é o que eu estou falando. A Torá fala isso, Deus fala isso. Se você junta os judeus, junta o povo judeu, você será abençoado. Você vai contra? Meu, olha o que está acontecendo. Não é por acaso que o Brasil está no buraco. Não tem crise. Não escuta o que a mídia fala, não tem crise econômica, está difícil. Presta atenção São Paulo, uma das cidades que mais tem milionários judeus do mundo. O que vocês acham que vai acontecer se vai piorar aqui? Gente, os judeus vão embora. Como está acontecendo no Brasil, um dos maiores países do 2016, que os judeus imigraram para Israel? Por que tem que ficar aqui no lugar que discrimina os judeus? Ou discrimina Israel? Não, não precisa mais intervenção militar, meus amigos. Não precisa intervenção militar. Sim, precisamos intervenção divina. Acordam, pessoal. Manda esse vídeo para todo mundo. Por mim, vocês podem editar, cortar essa parte. Manda para todo mundo. Os brasileiros têm que acordar. Qual lado vocês vão estar nas eleições? Os egípcios. Era a maior potente da Antiguidade. Quando os judeus saíram do Egito, acabou, acabou a era do Egito. O que aconteceu quando a Espanha, que era a maior potente da Europa, do mundo da época, expulsou os judeus? O que aconteceu? Começou a cair e cair. E hoje, a Espanha, uma paz falida, que está implorando para os judeus voltarem, morarem lá. Morarem lá. Portugal também. Vamos chegar na atualidade. Estados Unidos, o maior império potente da história da humanidade. Não tinha uma império tão poderosa como Estados Unidos até hoje. Vocês podem ver, cada vez, desde a época do Clinton, do Bush, o filho, depois do Obama, cada vez, que tentaram pressionar a Israel, tentaram fazer alguma coisa com Israel, alguma desgraça aconteceu. Se o povo judeu, está aqui até hoje, ok? Desde a antiguidade, passou todos, viu todos, sobreviveu todos, e está sendo cumprido profecias. Profecias estão sendo cumpridas. A volta para a terra de Israel, reflorescimento do deserto, que era a Eretz Israel. A terra de Israel era um deserto, onde você tem uma maravilha, um paraíso tecnológico e natural. no meio de um deserto, só para você ver, impressionante, você pega nas fronteiras de Israel, tudo deserto, tudo guerra, tudo lixo, desculpa a palavra, tantas tesouras, que tem, nem o povo preferir matar o outro, e você vê depois, passa a fronteira para dentro, tecnologia, florestas, plantações, rios, cachoeiras, praias, tudo de bom, no meio do, sabe, lugar mais explosivo da fase da terra. Por quê? Porque se Deus prometeu, Ele cumpriu. Então, gente, se Deus fala, junta o povo judeu, junta, toma a decisão correta, passa esse vídeo, fala para todo mundo, gente, está na hora de saber qual lado nos está.